Boa tarde, Mateus. Jogo em casa do Nogueirol. És infantil, foste convocado para o jogo do Nacional, de iniciados. Como é que te sentiste, estando na convocatória, a partir de um prémio com certeza, como é que te sentiste de estar no meio dos teus colegas no jogo do Nacional? Senti-me bem. Pensei que íamos entrar melhor no jogo. Não entramos tão bem, mas na segunda parte fizeram o trabalho e fizeram uma volta ao resultado. Ok, para o ano vais estar aqui no Nacional, vais estar o jogador a pisar estes palcos. Estás ansioso para que isso aconteça? É sempre um passo mais à frente. Os infantis têm um limite, para o Nacional é muito diferente. E tenho que dar o meu máximo em todos os jogos para ver se consigo jogar no Nacional. Ok, obrigado, Mateus. Felicidades.